Eu tô com uma galera aqui que é sensacional e a gente teve a oportunidade de viver dias incríveis. Na verdade, vou voltar um pouquinho no tempo aí pra vocês verem o que a gente passeou e conheceu e trocou de ideias aqui em Brasília. Lucas, Dani, cara, é o casal Rec. Além dessas duas pessoas incríveis, os dois somados ficam mais foda, saca? Então foi uma criação pra todo mundo, porque o Maurício apresentou pra gente lugares que a gente não conhecia e ainda aproveitou pra conhecer novos lugares. Então foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Como é bom estar perto de pessoas que você admira e pessoas que têm a mesma mentalidade que você ou que estão buscando as mesmas coisas que você. Aham, demais, né? O audiovisual tem muito disso, né? Essa busca por conectar as pessoas. Apesar de que nem todo mundo pensa dessa maneira. Tem gente que acha que, pô, não, cara, ele deve ser meu concorrente. Cara, já vimos isso milhares de vezes. Não existe concorrência, cara. O Maurício fala muito isso. Todo mundo precisa de vídeo, cara. Tem mercado pra todo mundo, galera. Tem espaço pra todo mundo, sabe? Então, assim, quem você atende vai continuar sendo você mesmo, porque eles não estão comprando vídeo. Quando você estiver achando que a câmera é o intermédio, você vai continuar sendo simples. O seu cliente, na grande maioria das vezes, não quer saber que câmera você tem, velho. Ele quer saber que vídeo você entrega. Exatamente. Que pessoa você é. E não. E eu quero muito que vocês sigam também. Sigam o Casal Rec, sigam o Lucas PKTA. Vou botar os Instagrams dos dois aqui também. Pra que vocês possam conhecer. Sigam porque são pessoas que têm uma mentalidade incrível e que ensinam com ato. Ou seja, exemplo. Fazendo. Mostrando como o negócio acontece. Além, lógico, de vídeos ensinando tecnicamente, assim como a gente traz aqui na OZI. Mas, mais do que isso, cara, comece a perceber o que está por trás da produção em si. E, cara, obrigado. Ah, valeu demais. Esses dias foram incríveis. E que sejam os primeiros de muitos dias de produção. Com certeza. E eu acho que isso se permita também conhecer mais pessoas do seu mundo, de diferentes mundos. Por você ter essa expansão que a gente teve aqui, né? Eu aprendi uma coisa com um fotógrafo muito incrível. Que é assim, quando você fica em casa, a não ser que você seja um editor. Quando você fica em casa, nada acontece, velho. Nada acontece. A conexão só é real quando a gente está aqui, sabe? A gente, igual o Maurício falou, a gente já se falou pela internet, já comentou um vídeo ou outro. Mas é muito diferente de você estar aqui e viver e poder ter a experiência. Não tem como você esperar resultados diferentes fazendo coisas iguais. Então, é isso. Exatamente. E vamos nessa. O mundo prático. Aqui a gente deixa o drone com as coisas que a gente precisa pra não ter muita coisa, não tem que ter uma mochila só pro drone. E aqui a gente deixa essa mochilinha, que ela cabe exatamente o microfone, outra lente e a câmera. Com quatro baterias, mais um tripézinho aqui do lado, ó. E ainda tem um gimbal, né? E ainda aqui tem um gimbal. Pra poder ficar prática. Se a tarinha virasse, ia ser perfeito. Ia dominar, viu? Parece que eles não colocam de propósito, né, velho? Porque tecnologia eles têm pra isso. É muito doido isso. Esses dias eu tive uma discussão muito maneira com os alunos do grupo lá do As Experience, né, que é um dos nossos cursos. Que, cara, um aluno mandou mensagem pra mim, velho, falando que a esposa dele não entendia o que ele tava tentando fazer, sacou? Nossa. E ele falou, velho, é muito foda você não ter o apoio da sua família, saca? Pra tentar seguir seus sonhos, sabe? Ele falou, e aí eu trouxe pro grupo, assim, e a galera falando, cara, falta apoio, sabe? A gente, as pessoas não entendem, parece que é brincadeira, sabe? Ninguém vai te entender, até que as pessoas se vejam, ah, então é isso. Principalmente se for uma coisa diferente, né, ela não consegue falar assim, ah, então é isso que você faz, né? Ué, eu entendi, né? Não, igual a gente, ah, então quer dizer que vocês fazem vídeo de casamento. Não, talvez a gente pegue alguns casamentos, mas nem sei. A gente faz conteúdo audiovisual, mas o que que é isso? Viaja pra caramba, não tem cadeira assim, nada. Não tem chefe? Não tem chefe, você faz o que da vida? Nossa, é muito bonita, hein? E a vista pra lá é pra caramba. E esse casal, cara, é fodaço, fodaço, nos vídeos, nas fotos e nas ideias, principalmente. Ao longo desse dia, a gente vai pirar junto aqui um pouquinho, fazer vídeo, conversar. Vai ter um rolezão e uma troca de ideia muito legal aí. E eu já tô cansado, porque eu tava correndo. Aqui com a gente também, o Sérgio Saulo. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente tá aqui, hein? E aí, galera, hoje a gente tá aqui, hein? Desce, vem, fazendo vídeo. Bem, primeiros testes aqui da A7-3 enquanto câmera de vlog. Confesso que eu tô sentindo um pouco de estranheza, né? De não poder ver o que eu tô fazendo aqui. Dois passinhos, bem devagar na diagonal. Anda! Viu? Aqui o cachorro, toda a força que eu uso, é só da minha perna empurrando. Você faz a mesma coisa, só que encaixa o pé, ó. Que imagens incríveis! O Mavic 2 aqui, em primeira mão, que eu nunca nem tinha visto pessoalmente. E tô de cara com a qualidade do bichinho. E, ó, a bateria dele tá acabando, tipo, eu não consigo voar mais. Não consigo, mas por risco de cair em algum lugar. Mas é, tipo, 6%. De 30 pra baixo, você consegue filmar ainda mais uns 30 minutos no chão. A gente vai fazer uma cena de estabilização com o Dona. Então, o Lucas vai mostrar qual é a técnica dos videomakers pra amarrar o cadastro. Concentra, já sente colado o cadastro que tá bom, e faz isso. Cardio, cardio, filme e crossfit. Cardio, filme e crossfit. Vou montar o Ronin agora, fazer uns planos. Olha a resposta dele pro modo esporte. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Parece até que a gente trabalha com vídeo, né? Aham. Pô, velho, eu falo isso com os alunos, a gente zoa, né? Que a gente mostra um vídeo muito sinistro, né? A gente parece profissional, né, o cara? Parece! Olhou pra câmera. Olhou lá pra frente. E saca a manobra do PKTN. Isso aí, cara, são 10 anos de parkour. Vai cair no chão, você vai saber isso. Você levou o pé, agora vai quadrinho. O movimento todo vai ser chefe, olha. Pra esse lado aqui, olha. É onde eu consigo pegar um céu azul, porque pra cá tá muito cima. Então eu tenho um céu azul do lado de cá. E eu consigo brincar um pouquinho com a composição sem ter esse poste aqui atrás. Um, dois, três, três, vem. Vou gravar esse aqui igual um ninja. Tá pronto? Tô. Vem. Tô. Quatro. Vem. Estamos acabando nossa session de fotos aqui na Hermida. E, cara, as fotos estão ficando sensacionais, sensacionais. É o olhar treinado, você conseguir olhar pras coisas e ver poesia, ver composição. Então, esse é como fazer o 120, a partida. Voltou. Nossa, o 120 tá com dois quipers em meio adiantado. Vamos fazer um take de drone atrás da esplanada e perto da ponte JK. Vai ficar bem legal. Uma das melhores definições que eu vi de empreender, velho, foi que o cara falava o seguinte. Para empreender, é você ser pago pra fazer o que gosta. Se você quer ser funcionário público, você gosta de verdade, massa, velho. Vai também, né? Vai também. E seja bom pra caramba no que você faz. A gente segue um cara, eu vou te mandar, velho, você vai gostar muito dele. Ele falou, ah, sei lá, velho, se você quer fazer, faz, sabe? Foda-se. Só que você tem que realmente gostar. Então, você vai, você vai passar. E, velho, você passar a sua vida inteira fazendo uma parada que você não gosta. Essa é a única energia ruim que eu sinto em Brasília, cara. Estou indo agora encontrar o Lucas e a Dani de novo. Então, hoje, a ideia é que a gente possa sentar um pouco e, em vez de gerar mais imagens fodas, como a gente gerou, a gente conversar um pouco sobre como eles pensam, né? Sobre carreira, sobre profissão, sobre vida mesmo também. Mas o que adianta de você chegar até o final da sua vida, como você me aposentar com 70 anos e falar, nossa, agora eu posso ter uma vida com tudo e viajar, porque eu já trabalhei tudo que eu tinha que ter trabalhado. Deu rock. Nossa. A gente nunca tinha se visto, né? A gente tinha trocado duas mensagens nas redes sociais em algum momento e a gente se conheceu há dois dias. e é muito doido como clicou de tal maneira que a gente tem uma mentalidade muito parecida. Trabalha com um fazer semelhante, mas, na verdade, é essa busca que está por trás que acaba fazendo você se conectar com pessoas que têm essa mesma trajetória, esse mesmo caminho que você está seguindo. E que flui, sabe? Simplesmente flui. Não é o negócio que você, ah, eu quero saber, porque isso vai mudar a minha vida. Não, é simplesmente desconecta. A gente vai destampar assim e vai mostrar um vídeo. Ele é uma surpresa? Apesar que vai estar o nome do título. É. Hey, guys. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui em Brasília e a gente vai encontrar um cara que é muito foda. e a gente vai encontrar um cara que é muito foda. E a gente vai encontrar um cara que é muito foda. E aí